O inglês Tony Garnett, que em maio deste ano abandonou a esposa e as duas filhas para ficar com uma refugiada ucraniana, já se arrependeu. Ele declarou a um jornal que expulsou de casa Sofia Karkadin, de 22 anos, porque não conseguia mais aturar a namorada. Garnett contou que ficou farto com o comportamento dela durante os quatro meses em que ficaram juntos. Segundo ele, a moça tinha atitudes estranhas e não sabia lidar com o álcool. Tudo começou quando o casal Tony e Lorna Garnett resolveu ajudar refugiados da Ucrânia e acolheram Sofia na casa deles, na Inglaterra. Bastaram dez dias para que Tony se apaixonasse pela ucraniana e fosse embora com ela. Em julho, Lorna Garnett contou a um jornal britânico que nunca imaginou que isso pudesse acontecer com ela. Eu me sinto humilhada por tudo isso. Depois de oito anos juntos, pensei que o conhecia, mas não o conhecia. O caso virou notícia, gerou protestos e essa semana veio a reviravolta. Tony e a namorada receberam um casal de ucranianos e foi então que começaram as brigas. A jovem teria esfaqueado várias vezes a parede da casa e ele precisou chamar a polícia para contê-la. Agora arrependido por ter se envolvido com a ucraniana, Tony contou em uma entrevista que fez todo o esforço possível para manter o relacionamento com Sofia, mas chegou ao seu limite. Sim, eu senti e pensei que estava apaixonado por ela, mas há um lado dela que eu simplesmente não consigo mais aturar. Ela fica brava e agressiva. Disse ele, afirmando também que iria tentar realocá-la em outra moradia. Enquanto isso, ela está em um abrigo público. Já a mulher abandonada declarou essa semana que, embora ainda ame e respeite o ex, não pretende aceitá-lo de volta. Segundo ela, ainda há muita água debaixo da ponte. Esse aí vai entrar para o rol das burrices feitas em nome do amor, né? Que burrice. Que estragou o casamento dele por uma paixão. Depois de dez dias que ele conheceu, entre aspas, a moça, ele decidiu deixar a esposa de oito anos por ela. E aí está agora o resultado. É um absurdo, mas a gente vê que isso acontece direto, né? Não é só lá fora, não. A gente vê isso acontecer direto aqui no Brasil. Inclusive, é moda hoje, né? Você não conhecer muito bem a pessoa e ir morar com ela. É, e dá nisso, normalmente. Você acaba descobrindo depois coisas que você não teria prosseguido no relacionamento se tivesse sabido lá atrás. E quem também se apressou, aparentemente, agora está pagando um preço literalmente caro por isso, foi a ex do Jeff Bezos. Lembre-se, né? Nós falamos aqui na Escola do Amor que há cerca de dois anos o casal, né? Um dos homens mais ricos do mundo, divorciou. Acho que foi o divórcio mais caro do mundo. Ela se tornou a mulher mais rica. A quarta mulher mais rica do mundo por causa desse divórcio. E logo em seguida, ela casou-se com um professor de ciência e agora anunciou, depois de dois anos de casamento, o divórcio. Então ela está divorciando de novo. Pelo menos ela fez um acordo pré-nupcial, né? Foi menos mal aí, porque a fortuna dela provavelmente não vai diminuir tanto assim. Mas você vê aí, Cristiane, o que as pessoas fazem. Não importa se a pessoa é empresária, rica, tem muito dinheiro, etc. Experiência de vida, né? Porque é uma pessoa que não é uma criança. Mesmo assim, se ela não sabe agir na questão do amor, ela está fadada a cometer burrices como ela acabou de fazer. Essa burrice tem a ver com o assunto que nós vamos falar hoje, com o tema do programa. Porque você precisa saber se comunicar. Como que você vai conhecer uma pessoa se você não sabe como se comunicar, como entender, como descobrir sobre aquela pessoa, né? Então muita gente está entrando aí em relacionamentos assim, em que aparentemente a pessoa é excelente. Vocês se encaixam, vocês querem as mesmas coisas, né? Então se você tem uma listinha lá, assim, ele quer isso, eu quero e tal, você começa a ver, poxa, a gente parece, parece. Então aparentemente é uma ótima pessoa, é um ótimo partido. Mas aí com o tempo, quando vocês estão morando juntos, aí você vê aquele outro lado da pessoa. E aí você vê aquele lado que não estava aparentemente, né? Você não tem como ver. A pessoa só mostra em casa. Então as pessoas hoje, os solteiros, precisam aprender também com o assunto de hoje, né? Porque você precisa saber se comunicar, saber tirar a informação certa e não ficar só nessa... Você gosta disso? Gosta, tal e tal e tal. Isso requer tempo, paciência, inteligência, não é? Por exemplo, a pessoa sai de um casamento e às vezes para mostrar para o ex que já está em outra, ela entra num novo relacionamento, normalmente ela se apressa, ela não está pensando na relação, ela está pensando em dar um troco, dar uma satisfação para o ex, mostrar, olha, já estou bem, estou melhor que você, não é? A fila andou. Exato, a fila andou. Aí passa, dois anos vem o divórcio. O que se conclui? É óbvio, nós não sabemos os motivos exatos do divórcio da Mackenzie, mas o que se conclui de um casal que casa e depois de dois anos divorcia? Alguma coisa não foi esclarecida lá atrás. Alguma coisa se tornou uma surpresa desagradável no casamento que não se viu lá atrás, quando estava se decidindo se ia casar ou não. Então, é importante que os alunos da Escola do Amor aprendam aí com os erros dos outros, não é? Aprenda, você respeite as fases, procure conhecer a pessoa antes de você se casar, você procurar saber exatamente no que você está entrando, não se apresse a entrar em um relacionamento depois de estar saindo de outro, como uma forma de rebote, de dar satisfação. Calma, você acabou um relacionamento, cuide de você, tire as lições do que acabou de encerrar no prévio relacionamento e veja se você está bem, se as motivações para entrar em um novo relacionamento são corretas e não simplesmente emotivas, querendo curar a dor de um outro amor ou dar satisfação para quem quer que seja. Então, o tema de hoje tem a ver com isso, nós vamos falar com você que se está vivendo esse tipo de problema aqui, você vai aprender o diálogo inteligente. Qual o tipo de problema? Veja só, se você está passando aí na sua casa, coloque aí as telas com os problemas, por favor. Então, se um assunto simples gera discussão aí na sua casa. Qualquer conversa, vocês vão fazer compras da briga. A criança está demorando para ir para a cama da briga. Tudo que acontece aí é capaz de gerar uma briga entre vocês, tá? Isso é um problema. Outro problema, a atenção do parceiro está em alguma tela. Você quer conversar com o parceiro, mas ele ou ela está lá, ou no celular, ou na televisão, ou em computador, em alguma... A atenção do parceiro está sempre em outra coisa, você nunca tem a atenção do parceiro. Isso é um grande problema hoje. Como conversar com alguém que não presta atenção em você? E o terceiro ponto, depois da conversa, se é que vocês conseguem ter uma conversa, nada é resolvido. Isso aqui a gente viveu e sabe muito bem como é, né? A gente sabe muito bem o que é, porque a gente não conseguia se comunicar. Você sabe, essa questão de comunicação, as pessoas têm uma ideia muito errada, né? Porque elas pensam assim, eu falei, eu estou falando, estou falando, você não está entendendo. E ela pensa que só pelo fato de ela estar falando, ela está se comunicando. E hoje nós vamos falar para você como se comunicar de verdade. Porque às vezes você está falando aí muito, e você não está se comunicando bem. Você não está passando para a pessoa aquilo que realmente está acontecendo, por causa da forma como você está se comunicando. Então, o programa de hoje vai ajudar muitos casais e solteiros também. E a má comunicação gera desentendimento, desentendimento gera briga, gera mágoa, gera maus sentimentos, gera todo tipo de problema na relação. Por isso, você precisa prestar atenção na aula de hoje. Como este casal aí do reprovado no teste, se tivesse prestado atenção na Escola do Amor, não estaria cometendo este erro aí. Veja só. Obrigado. Pode ficar com troco. Ele nem falou nada, só tocou, né? Parece exagero, mas isso aí está bem próximo da realidade de muitos casais. Eu acho que está maravilhoso. Não está próximo. É a realidade. Você vai em qualquer restaurante hoje e você vai ver essa cena aí. É, e não só, imagina, isso acontece no restaurante, no lugar público, em casa. Imagina em casa. Como é que está em casa, né? Cada um na sua tela e a tela tem se tornado grande concorrente dos casais hoje em dia, que impede, obviamente, o diálogo, a comunicação, porque envolve muito mais do que o olhar. Então, a gente vai falar mais sobre isso aqui. Vamos agora saber aí a história do Felipe, o que está acontecendo com o Felipe, que está tendo a dificuldade na comunicação com a esposa. Isso aqui acontece com muitos casais, que é a frustração de não ser ouvido, de não ser compreendido pela outra pessoa. Veja só. Renato e Cris, tudo bom? Eu estou precisando de um conselho. Eu sou casado há sete anos. Nós somos um casal com muito amor e admiração. Nesse tempo, nós evoluímos a ponto de reduzir muito a frequência das brigas. Só que agora, minha esposa está evitando qualquer tipo de conversa para resolver os problemas que aparecem. Eu tento conversar, mas ela sai fora. Eu estou me sentindo desvalorizado e sem acolhimento. Amor, sabe aquele investimento que eu solicitei para a reforma da casa? É que a resposta foi negativa. A gente vai ter que procurar outra saída. Ah, é normal, Felipe. A vida é assim mesmo. Deixa fluir que daqui a pouco aparece uma solução. Amor, não dá para deixar fluir. Daqui a pouco vai começar o período de chuvas e o telhado não vai aguentar. Ai, Felipe, você e essa sua ansiedade de querer resolver tudo logo? Relaxa, vai aparecer uma solução. Eu já tentei várias formas de chegar nela para conversar, mas ela nunca quer. Ela sempre sai, me deixa falando sozinho. Ai, que coisa boa. É, você gosta de meditar, né? Uhum. Agora que você está relaxada, acho que a gente podia falar do curso que eu quero fazer, né? Curso? É, amor. Eu acho que isso vai ser bom. E também não é muito caro. Felipe, se você está com vontade, vai lá e faz. Aliás, esse é o tipo de coisa que você nem precisa me perguntar. Tá, Fim? Vai lá e faz. Simples. Não precisa me consultar. Hoje, depois da última discussão que mais uma vez não teve conversa, ela quis dar um tempo. Eu não queria, mas eu tive que aceitar. Renato e Cris, por favor, o que vocês me sugerem fazer para conseguir ajustar a nossa relação? Tem solução para esse descompasso? Será que a Lá não me ama mais? Me ajudem. Eu não quero perder meu casamento. Qual é a sua dica para isso? Bom, primeiramente, uma das razões por que vocês não estão conseguindo se comunicar é porque vocês pararam de brigar. Eu tenho uma explicação para isso, né? Porque a briga é quando você não gosta de alguma coisa e você quer resolver aquilo. Por isso que há briga. Então, a briga é necessária para o casal se ajustar. Não uma briga, obviamente, agressiva, todos os ânimos altos. Não, nada disso. É aquela coisa, você está discutindo porque você tem um assunto que está incomodando você. Isso é importante no casamento. Porque se você para de fazer isso, é isso aí que acontece. A pessoa fala assim, ó, se vira. Você não está gostando? Tá bom, não tem problema. Às vezes, quer evitar confronto. Ela está querendo evitar porque vocês já brigaram muito. Você falou isso aí, né? Vocês brigavam muito, vocês pararam de brigar. Então, agora, fica nisso. Fica essa água parada. Fica um casamento que começa a cheirar mal, né? Porque não tem nada acontecendo aí. Não é que a briga é importante. A briga, ela é necessária por causa disso. Se ela não gosta de alguma coisa, então, o marido inteligente, a esposa inteligente, vai, ok, vamos resolver isso aqui. E não evitar de falar sobre isso. Ficar engolindo, ficar acumulando ressentimento. Às vezes, você não fala nada para não dar briga, mas você guarda aquela coisa. Ah, não vou falar nada, mas você, depois, lá na frente, três meses depois, seis meses, um ano depois, você vai jogar na cara da pessoa. Ó, lembra quando você fez isso? Pois é, eu não gostei, mas eu não falei nada. Agora está falando. Você não resolveu aquilo dentro de você. Então, essas discussões de problemas que ficam incomodando, ficam aqui no estômago do relacionamento, precisam ser tirados, precisam ser vomitados, porque senão vocês vão adoecer. O casamento vai adoecer. Então, outra coisa que você está errando é você ficar tomando o lado emotivo das coisas. Você toma o lado emotivo e parece que você está com medo de falar com a sua esposa. Parece que você tem medo de falar, de chatear, de tomar uma decisão. E quando, especialmente o homem, que precisa passar a segurança para a sua mulher, a mulher também precisa passar a segurança para o marido, mas principalmente o homem, quando ele se demonstra inseguro, fraco nas suas decisões, a mulher, o que ela vai pensar dele? Ele não sabe o que está fazendo. Eu tenho que tomar as decisões aqui, porque se depender dele, se esperar por ele, nada vai acontecer. Você está com medo de falar com a sua esposa. Você não tem que ter medo. Você tem que falar com respeito, você tem que falar com firmeza. Seja você o marido, seja você a mulher, você é uma pessoa nesta relação. Você é 50% dessa relação. Então, você tem o direito de expressar seus pontos de vista, seus desejos. Não quer dizer que tudo que você quer vai ser feito do jeito que você quer, mas você tem o direito de expressar isso. E o outro tem a obrigação de ouvir, considerar, debater o assunto até que vocês cheguem a uma conclusão. Se ela não está fazendo a parte dela no ouvir, no considerar, você tem que ser firme no seu posicionamento, porque, aparentemente, é o que acontece. Quando ela fala, ela te dá um corte, você deixa a coisa morrer ali. E não pode morrer ali. Talvez está morrendo ali porque você quer evitar a briga. E, como já falamos, evitar a briga nem sempre é a melhor solução para resolver os problemas. É, deixar claro para ela, olha, vamos usar o exemplo aí, né, da simulação. O seu curso, você quer a opinião dela, ah, faz o que você quiser e tal. Você, não, mas eu quero saber o que você acha. Não, não tenho nada a dizer. Não, mas eu quero isso importante para mim. Quer dizer, fazer assim, fazer questão, sabe? Porque se você fica esperando, poxa, ela não se importa, mas fica tudo aqui. E aí você fica magoado. E você é magoado, você vai ter comportamentos em casa que vai esfriar, vocês vão esfriar no relacionamento. Às vezes as pessoas estão frias no casamento por causa disso. É tanta mágoa que fica guardando um do outro que chega uma hora que não consegue mais olhar na cara do outro. Aí quer uma separação. É, e fica, e coloca aquela parede, né? A gente viu ali que a esposa parece que se colocou uma parede, tipo, olha, tem assuntos que eu não quero tratar com você. Eu não quero, eu não vou discutir e tal. Não me chateia com isso. Quando você coloca uma parede e não quer discutir um assunto que claramente não está resolvido para o outro, e é muito importante, vou fazer um parêntese aqui, escreve aí, alunos, porque vai cair na prova, tá? Às vezes, para você, o assunto está resolvido. Para você, não há o que discutir, porque já está bem claro para você o seu posicionamento. Para você. Mas para o outro, não está resolvido. E se para o outro não está resolvido, não está resolvido para nenhum dos dois. Porque você vai ter uma pessoa ali do teu lado que não está feliz, insatisfeita, com uma questão mal resolvida, que você não faz nada a respeito, e é o que eu falei, é a comida estragada no estômago do relacionamento. Vocês vão passar mal. Esse relacionamento vai ficar doente. Então, mesmo que para você esteja resolvido e não haja nada para discutir segundo você, se o outro tem, então a sua obrigação é procurar ouvir e entender o que está acontecendo. O que precisa ser resolvido da parte do outro que ainda não foi. Então, a gente viu, Cristiane, também ali, detalhes na comunicação que são falhos, porque muitas pessoas não entendem, na verdade, os elementos da comunicação. como nós vamos agora a este especialista em comunicação, vamos aprender aí quais são os cinco elementos de uma comunicação eficaz. Preste bastante atenção, vale a pena você aumentar o volume aí do seu televisor, prestar atenção e até anotar, porque é algo muito importante. Veja só. Uma boa comunicação entre as pessoas é algo muito importante. Para que ela aconteça e de forma eficiente, é essencial observar esses seis elementos. O emissor, o receptor, o canal, a mensagem, o código e o referente. Falar sobre elementos da comunicação é fundamental. Fundamental no trabalho em relacionamentos. E quais são os elementos que constituem a comunicação? O emissor, o receptor, o canal, a mensagem, o código e o referente. O emissor é a pessoa que emite a mensagem. O receptor, quem recebe a mensagem, a pessoa com quem se fala. E o canal? O canal é a parte física, é a plataforma. Agora, por exemplo, eu estou usando microfone. O código são símbolos. A língua portuguesa falada, por exemplo, é um código. A mensagem é aquilo que é dito associado ao jeito de dizer. Ou seja, a mensagem é o que se diz e a forma como se diz. Já o referente é o contexto. Sem contexto, a comunicação fica um tanto perdida. Muitas vezes, você não é suficientemente entendido porque você diz algo sem contextualizar. A outra pessoa entende o que você disse parcialmente. do ponto de vista linguístico, ruído é o que atrapalha a comunicação, não importa se seja sonoro ou não. Vivemos uma época em que muita gente que reclama que a outra pessoa não ouve, não ouve também. Mensagem não é só o que você diz, é o jeito como você diz. Claro que se você se comunica mal com a sua esposa, com o seu marido, é claro que ela ou ele já reclamaram disso. tente analisar sobre o porquê na opinião dessa pessoa você se comunica mal. Em relação a contexto, olha aqui, por favor, essas duas situações. Imaginemos que se tratem de conversas pelo WhatsApp. A esposa manda uma mensagem, abasteci o carro e o marido responde, ok, perfeito. Outra situação, a esposa manda, amo você e o mesmo marido responde, ok, puxa vida, essa aqui ficou horrível, né? Esse ok aqui é péssimo, porque se no primeiro exemplo a esposa passava uma informação rotineira, o ok estava bem colocado, no segundo exemplo, não. A mensagem agora é afetiva e exige um comentário também afetivo. Às vezes não é aquele grande problema no momento, mas isso vai deixando a outra pessoa descontente com o tempo. É muito interessante os diferentes fatores, os elementos que fazem uma comunicação eficaz. A gente pensa que a comunicação é só a língua, só a linguagem, só as palavras. E há muita coisa mais envolvida do que as palavras, né? O tom de voz, o contexto, como ele falou, as emoções que a pessoa expressa através da fala, o tom de voz, a linguagem corporal. É, por exemplo, eu estou falando sem falar. Todos nós, né? Estamos comunicando algo. A forma de vestir é uma forma de falar. Se as pessoas soubessem como que a comunicação é importante e como que elas se comunicam o tempo todo, né? Porque, às vezes, você está pensando muito, você está dando muito foco naquilo que você está falando, mas você não está vendo que há uma outra, há várias outras coisas que você está falando e que, às vezes, contradizem o que você está falando, né? A sua forma de falar, o jeito que você está, onde você está, né? Às vezes, você está falando com a pessoa de costas para ela, né? É tipo assim, claro que eu te amo, Renato, né? Tem a comunicação muito mais do que palavras e as pessoas precisam aprender isso, ver, avaliar, se avaliar, porque, às vezes, você tem aí um problema seríssimo e não só no casamento, mas com o seu filho, né? com seus filhos, no trabalho e é por causa da comunicação, é o que você está comunicando que você, às vezes, nem está ciente disso. E nem quer, não é o que ela quer dizer, né? Quantas vezes você teve de se corrigir, pedir desculpas a alguém por ter falado uma coisa e a pessoa ter entendido outra e você falar assim, ó, desculpa, não foi isso que eu quis dizer, pois é, mas foi isso que você comunicou, porque talvez você foi descuidado na sua forma de comunicar, a forma de falar, a forma de agir, a sua postura, o momento, tudo isso são componentes inclusivos de uma comunicação. Então, se você não tem, se você tem uma deficiência na forma de comunicar, cabe a você, se você quer ser uma pessoa de mais sucesso, não é só no casamento, não, é no trabalho, é na vida de forma geral, quem se comunica bem normalmente tem mais sucesso. se você quer ter mais sucesso na vida, inclusive no relacionamento, aprenda a se comunicar melhor, reparar os defeitos, as falhas na comunicação que você costuma ter. Tem gente, por exemplo, que se orgulha de ser sincera demais, né, ela é extremamente sincera, ah, comigo é assim, ouviu, né, falou, levou e tal, eu sou assim, eu falo o que eu penso, não tenho trava na língua e tal, tá bom, em certos momentos é legal você ter essa qualidade, mas em outros momentos você aplicar essa regra de não ter trava na língua para todas as situações da sua vida, isso é suicídio. Então, você tem que se reparar. Às vezes você fala, você tem uma voz avantajada, uma voz forte, uma voz alta, uma voz, né, que no seu normal já parece agressivo. Então, você tem que saber usar essa voz, porque o seu tom de voz, ele comunica também, a forma que você fala comunica também. Então, às vezes você está passando a mensagem que você não quer passar para outra pessoa. Isso serve para os solteiros também, especialmente mulheres, Cristiana, eu tenho que falar aqui, tenho que pegar as mulheres nesse ponto aqui, porque muitas mulheres reclamam, os homens hoje se intimidam, os homens não chegam na gente, não falam, parece que eles têm medo da gente. Vamos parar aqui e pensar, vamos parar e pensar nas mensagens que vocês estão enviando para eles. Quais as mensagens que vocês estão enviando? Porque, acho que eu não preciso falar muito mais aqui, né, porque se você manda mensagem que o cara entende o seguinte, olha, eu vou cortar a tua cabeça se você pisar no meu, se você ameaçar pisar no meu calo, eu corto a tua cabeça. O camarada vai ter muito, vai ter que pensar muito antes de chegar perto dessa mulher. É, assim, é aquilo, você quer, você quer que as pessoas te entendam, você quer, mas você tem que saber que é uma obrigação sua também fazer as pessoas te entenderem, porque às vezes você se coloca muito a responsabilidade nos outros. Você vê muito isso nos filmes, em séries e tal, porque eu, assim, eu fico vendo, assim, aquela cena que você pensa assim, fala agora, fala agora, e a pessoa não fala. A pessoa não fala e aí fica aquele clima, né, entre o casal, entre aquelas pessoas e você, poxa, custava falar, custava dar essa informação para a pessoa entender por que que você tomou essa decisão, né, mas isso é muito comum, as pessoas fazem isso direto, elas, elas querem que as pessoas venham, todo mundo ao redor venha entender, todo mundo venha deduzir, todo mundo venha adivinhar o que ela está pensando, por que que ela falou daquele jeito, por que que ela está fazendo isso, e não é assim, isso não existe. No filme, na série, ajuda para esticar o assunto, é, mas na vida real. Isso não existe, sabe, então você, você é uma, é uma responsabilidade de cada pessoa, toda vez que eu erro na comunicação, porque eu também já errei muito, né, toda vez que eu erro na comunicação, eu fico pensando assim, peraí, então como que eu poderia ter falado isso, né, como que eu poderia ter falado de uma forma, que forma que poderia ter falado, que essa pessoa, que a pessoa poderia entender da forma que eu queria que ela entendesse. Então, isso é, faz você uma pessoa mais agradável até, quando você se preocupa em se comunicar da forma correta. Então, é a forma como eu me visto, é a forma como eu falo, o tom de voz, é como eu estou falando, a minha posição, né, você falar assim, né, eu fico vendo, Cristiane, voltando ao assunto das mulheres aqui, a mulher solteira que reclama que os homens não se aproximam dela, né, eu posso ver a cena, você falou em cena aí, eu posso ver a cena dessa mulher solteira sentada no restaurante, no café, com a amiga, e falando assim, amiga, eu não entendo, os homens não se aproximam de mim, não falam comigo, parece que eles se assustam comigo, eu assusto, amiga, eu assusto, e a amiga vai falar assim, não, a mim não, se você falasse desse jeito, que você está falando comigo, em outras situações, você não assustaria, mas só que você não fala comigo como você fala com as outras pessoas, então você tem que avaliar o que está funcionando e o que não está funcionando para você, o que te prejudica, você precisa prestar atenção e tentar melhorar. Bom, vamos agora ver a história do casal José Hilton e Jaqueline, veja só a história deles, que tem a ver aí com comunicação, bagagens, onde eles fracassaram e eles aprenderam já de uma forma positiva o conhecimento desde o início do relacionamento, veja o que eles fizeram no início do relacionamento que realmente mudou a história deles, olha só. Eu não conseguia me comunicar do jeito certo. Eu até falava algumas coisas, mas parece que ele não me entendia. Eu sempre fugia da DR. No meu primeiro relacionamento, quando eu tinha a DR, eu sempre fugia. Ela não media as palavras para falar comigo, então ela me colocava lá embaixo, então eu me sentia muito humilhado. Eu tinha uma dificuldade muito grande em ter uma conversa, vamos dizer assim, olho no olho, tete a tete com a minha ex-esposa. Foram 17 anos de casado, mas a gente, vamos se dizer, nesses 17 anos a gente nunca teve uma conversa de se sentar e dizer assim, aonde está meus defeitos? Aonde é que eu estou errando? E no bar, eu encontrava os amigos que ali estava quase todo mundo na mesma situação que eu. Era todo mundo casado, tinha o mesmo problema, que não tinha diálogo com as esposas deles e a gente se reunia e a gente colocava aqueles problemas na mesa ali, então chegou ao ponto do casamento terminar, chegou ao fim. Fiquei quatro meses depressivo, eu vivia isolado dentro de um quarto, chorando, chegava ao ponto de não querer nem comer. Foi aonde eu cheguei na terapia do amor, foi aonde eu encontrei a minha atual esposa, a Jaqueline. Quando eu conheci o Josiú, eu já estava praticamente curada, eu cheguei na terapia do amor com três relacionamentos praticamente fracassados, um casamento e dois noivados. E os três termos de traição, eu fui três vezes traída, então assim, eu cheguei muito frustrada. A primeira palestra, vamos dizer, que eu participei foi que o palestrante falou assim, deixa as suas bagagens, esquece tudo que você sabe sobre relacionamento, deixa tudo aqui, porque agora você vai começar do zero. No primeiro encontro, assim, quando eu avistei, perguntei se ela já participava também da terapia do amor, então ela falou que participava, então já havia algo em comum entre nós dois. Então o ponto inicial foi, você está preparado para ter uma vida a dois? Está preparado para se relacionar com alguém? Eu joguei limpo com ela no primeiro encontro, e ali naquele momento eu contei um pouco da minha trajetória, da minha história, quem eu era antes. Logo no início do nosso namoro a gente já começou os conflitos, né? Porque ele era uma pessoa superativa, então ele malha, jogava futebol, futebol. E eu no começo de um namoro, se conhecendo, ela já queria me cobrar, então logo no início eu não aceitei a cobrança dela. E os ciúmes, né? Os ciúmes foi assim, aquilo que mais atrapalhou o nosso relacionamento do início. Então, o nosso namoro foi com os conflitos, que referente, porque eu apontava para ele aquilo que precisava ser mudado e ele não entendia, ele não recebia, né? Como uma boa mensagem. Eu tinha um pavor de DR, eu nunca gostava desse negócio de DR, porque eu sabia que toda DR que começava terminava numa briga, numa confusão. E quando ela vinha apontar, eu falava para ela, você só vê meus defeitos, você também é cheia de defeitos. Não chamava mais para conversar, eu já cobrava. Então, a conversa já não existia, então começou as cobranças. Eu deixava ela e ia embora para casa. Então, chegou o ponto da gente ficar três dias sem se falar. Então, começou a incomodar bastante quando eu conversava com ele, então a gente começou a ter embates um com o outro, porque eu era uma mulher empoderada, ele era um filho único que a última palavra dele que bastava. Ele entrava pelo ouvido e saía pelo outro. E a falta de diálogo entre a gente sempre terminava sendo um fracasso. E foi daí que ia crescendo uma bola de neve e chegou uma hora que eu pensei, não vai dar certo. Quando o José Euto comprou os kits da Caminhada do Amor, então eu vi ali, vamos dizer assim, a válvula de escape. Eu vi ali a oportunidade de a gente ter aquele momento A2. A Caminhada do Amor foi um divisor de águas para nós dois. Tentamos olho no olho, era só nós dois, então a gente tinha que conversar e resolver. Tem um questionário que vem junto do kit, então a gente pegou aquele questionário, a gente até fez piquenique, levamos uma cesta com fruta, algumas grosemas, formamos ali o nosso momento e a gente começou a dialogar, começou a conversar. E eu não vou dizer que não deu um frio na barriga, que deu sim, deu um frio na barriga, né? Mas ali eu entendi que ele também estava se esforçando para a gente se acertar. Quando a gente foi responder o questionário e a pergunta que eu fiquei mais preocupada foi na parte de filhos, né? Então quando a gente sentou, deu um no olho do outro e eu sabia que o sonho dele era ter um filho, então eu coloquei para ele a situação. Então a gente questionou bastante sobre isso e a gente pela primeira vez teve um diálogo 100%, um acordo, ela colocou algumas questões do que seria ter um filho no momento de hoje, como seria a gente educar esse filho pelo momento que a gente vive no mundo de hoje, teria certas dificuldades. E a gente parou e entrou no acordo e realmente eu concordei com ela e falei realmente você está certa sem brigar. Então depois da caminhada do amor eu percebi realmente que era a mulher que eu queria do meu lado para o resto da vida. Então eu criei a coragem de chegar até ela e pedir ela em noivado para que a gente pudesse oficializar futuramente o nosso casamento. Nós estaríamos aqui se uma mãe não tivesse comprado o kit, né? E ter me convidado e a gente participar da caminhada do amor. Antes quando eu ouvia eu não media palavras para falar eu já soltava igual uma metralhadora. Hoje não. Hoje antes de eu falar eu penso que vou falar para ela para que não venha ter problemas, discussões e outra para que também não venha machucar a ela que esse não é o objetivo do nosso diálogo não é machucar um ou outro mas sim resolver algumas questões que está atrapalhando no nosso casamento. Dois anos casadas e a gente vai comemorar esses dois anos na caminhada do amor junto. Então, eles começaram o relacionamento bem depois de relacionamentos fracassados onde não sabiam se comunicar dialogar e etc se encontraram se conheceram e logo fizeram a caminhada do amor. O que é a caminhada do amor, Cristiane? As pessoas que não entendem para os solteiros que querem se conhecer e avaliar se é uma pessoa para casamento o que é a caminhada do amor como que ela pode ajudar? Caminhada do amor é algo que eu e Renato fizemos fazemos toda vez que tem mas nós fizemos antes de existir Foi o que deu início a ideia E foi sim um momento muito bom para mim para o nosso casamento para ele também porque nós tiramos ali algum tempo não tem um tempo limitado você vai tirar o tempo que precisar sem celular sem cachorro sem filho só você e ele num lugar que nós fizemos fora do ambiente normal para você não ficar em casa e ter outras pessoas fora de casa e vocês vão conversar tem lá nós temos no kit tem as perguntas que nós fizemos com perguntas que ajudam nessa conversa as perguntas elas tem essa intenção de levar a assuntos que o casal precisa ter para manter o casamento então ali nós passamos acho que a primeira vez que a gente fez a gente ficou o que? mais duas horas entre duas a três horas porque uma conversa parece muito tempo não é uma DR são assuntos que vocês normalmente não conversam no dia a dia são assuntos abordados de uma forma inteligente como o Jesus Nilton falou aí um dos assuntos que eles abordaram foi a questão de ter filhos é uma questão crucial para quem vai se casar o que você pensa sobre ter filhos mas como expressar isso como expor as suas ideias como chegar a um acordo sobre isso então assuntos pertinentes tanto para o casal que está se avaliando para um casamento quanto para o casal que já está casado há muito tempo fazendo a manutenção do casamento como nós estamos indo nesta parte na financeira na vida íntima os filhos a saúde tem alguma coisa que eu faço que está atrapalhando o nosso relacionamento conversas que o casal baixa a guarda tem certas regrinhas que a gente explica no kit da caminhada do amor exatamente para não para não cair em cascas de banana na conversa e o resultado final é o que você acabou de ver e outra coisa Renato que assim quando você fala parece que a gente vai ficar só falando de questões e não é só questões porque a maior parte desse tempo é o que você gosta em mim o que você admira em mim porque as vezes você tem a sua admiração pelo seu cônjuge você ama essa pessoa você olha para ela para ele e você fica assim pensando né puxa é tão assim tão assado mas você não fala isso você não fala isso e as vezes né faz falta faz falta ouvir o que o seu cônjuge pensa de você como ele te admira o que que ele que ele está vendo em você que faz você pensar assim puxa ele viu ele enxergou isso em mim talvez eu nem nem tenha enxergado ainda né então essa tem isso também não é só falar de questões né problemas tem aquela essa parte que o casal precisa ter para você ver puxa realmente ela me admira ele me admira é nós vamos ver agora na matéria o que alguns casais que fizeram as caminhadas do amor anteriores falaram a respeito e você vai ver aí um casal especificamente falando de uma área da vida deles eles são recém casados eram casados na altura há dois anos e ele pensava que estava arrebentando naquela área e ela deixou ele saber durante a caminhada do amor que não era bem assim mas foi resolvido veja só o clima é de show mas o objetivo do evento é unir ainda mais os casados noivos namorados e até os enrolados a caminhada é para vocês entenderem melhor um ao outro em abril de 2012 a primeira edição da caminhada do amor reuniu 10 mil pessoas no Brasil e 5 mil mundo afora o sucesso foi tanto que em novembro do mesmo ano veio a segunda edição quanto mais a gente conhece o outro mais o amor aumenta então é por isso que a gente está aqui um evento desse é muito importante para a gente é uma oportunidade a mais da gente poder ter esse tempo maior de conversa no kit da caminhada do amor uma lista de perguntas ajuda a ir direto ao ponto e descobrir algo mais sobre o outro uma que foi engraçada foi a da da nossa relação né sexual foi uma coisa que eu não esperava se não tivesse essa pergunta lá nunca vocês fariam essa pergunta um para o outro nunca a gente tem dois anos de casado né eu sou um pouco mais velho do que ela então pra mim eu sou muito daquele tipo de pensar que está tudo bem e não dá aí ele conseguiu entender um pensamento que eu tinha e ali a gente conseguiu ter mais a proximidade um com o outro né isso foi muito bacana é até divertido pra gente entender isso aprender isso um do outro e se você não tira um tempo pra você compartilhar essas coisas que você tem com seu parceiro com seu marido então fica muito difícil pra pessoa te conhecer em maio de 2013 aconteceu a terceira caminhada do amor e em 2015 uma nova edição o quinto ano do evento já contava com participantes de mais de 50 países praticando o amor inteligente o aprendizado foi algo que me fez conhecê-la mais a caminhada do amor fez bem pra nós fazia algum tempo que estávamos meio distantes um do outro fazia muito tempo que a gente não falava sobre os problemas da nossa relação a gente estava passando a gente está vindo pela segunda vez e a gente vai vir na próxima na próxima na próxima 2019 chegou superando todas as expectativas a sexta edição reuniu cerca de 140 mil pessoas no Brasil e no mundo 22 anos juntos já sabem tudo um do outro não não agora a gente está descobrindo que não algumas coisas ainda estão aparecendo ao todo quase 300 mil pessoas já foram beneficiadas e pensar que tudo começou lá atrás durante uma caminhada que Cristiane e Renato fizeram sozinhos na África do Sul foi o que deu início a ideia porque foi tão bom pra nós e depois na altura nós não pensamos nisso mas depois quando a gente intensificou o trabalho com os casais nós pensamos aquilo foi tão bom pra nós com certeza será bom pros outros agora após três anos devido a pandemia a sétima caminhada do amor está de volta anote aí a data 29 de outubro em São Paulo será no Parque do Ibirapuera mas lembre-se você pode fazer em qualquer lugar onde estiver para mais informações acesse caminhada do amor ponto com venha participar aproveite esse tempo um exclusivo com seu parceiro e abra seu coração e quem sabe nesse dia você não terá uma surpresa boa como essa quer isso aceita casar comigo é a caminhada do amor já deu em muitos casamentos também e já salvou outros tantos anote aí a data 29 de outubro será um sábado vai acontecer em todo o Brasil não só aqui em São Paulo você que quiser mais informações você pode acessar o nosso site terapiadoamor.tv para mais informações e aqui em São Paulo vai ser no Parque do Ibirapuera Cristiane e eu estaremos lá a partir das 9 e meia da manhã então você chega cedo vai com a roupa confortável os sapatos os tênis confortáveis para você poder andar sentar e levar água etc mas o momento da caminhada vai ser sem celular é desliga o celular né é e não leve os filhos porque você precisa ter esse momento só com essa pessoa que eu acho que é a parte mais legal né é que você tem o seu marido só para você ele vai ter que olhar nos seus olhos ele não vai poder responder celular ele não vai poder né ligar televisão ele vai ter que se interessar em falar conversar com você saber o que você também tem a dizer e falar do que ele tem a dizer também porque muitos casais hoje Renato por estarem muito ocupados tem muita coisa a dizer mas não fala porque não tem tempo porque não quer tirar o tempo porque não dá porque tem que ter um clima né é a caminhada do amor funciona porque aqui você tem uma lista de perguntas que vocês vão seguir para dirigir para guiar a conversa de vocês perguntas sobre vida pessoal sobre vida profissional a financeira a vida íntima perguntas para o casal e também para aqueles que são solteiros que estão procurando se conhecer então os dois vão fazer as perguntas um para o outro um vai responder e o outro vai responder então por isso que você vê os casais que participaram da caminhada muito surpresos do que saiu da conversa porque eles nunca conversaram sobre aquilo muitas vezes nunca falaram sobre o assunto ou nunca daquele jeito que foi conduzido na caminhada deixa eu ler aqui uma perguntinha muito legal como você vê nosso relacionamento daqui a 5 anos muito importante principalmente para a mulher porque as pessoas não pensam nessa distância mas a mulher quer pensar 5 anos para onde estamos indo apenas uma de várias perguntas que vocês vão fazer aí bom se você quiser fazer a caminhada o que fazer você pode fazer o seu pedido do kit da caminhada do amor que vem com as duas camisetas para ele para ela e vem com o guia de perguntas você seleciona se você é casado vocês são casados são casal vivem vida de casal ou se vocês são solteiros querendo se conhecer tem o kit para os namorados também namorados solteiros exato então mais detalhes você acessa o site caminhada do amor ponto com lá tem todas as informações do que é a caminhada do amor e você pode fazer o seu pedido do kit que vai chegar aí na sua casa há tempo para você participar dia 29 de outubro então fala com a esposa fala com o marido convida para fazer a caminhada juntos pode ser em qualquer lugar que vocês escolherem não precisa ser no parque do Irapuera aqui em São Paulo pode ser em qualquer lugar pode ser uma montanha pode ser uma praia pode ser talvez lá no sítio de vocês onde vocês quiserem passar esse momento juntos tá bom agora vamos saber como foi a nossa palestra lá em Brasília e a gente já volta para dar a solução dos problemas de comunicação entre os casais daqui a pouquinho na última quinta-feira os professores da escola do amor marcaram presença em Brasília não existe relacionamento sem serviço se duas pessoas tem algum contato sem que haja serviço de um para o outro então isso não é relacionamento isso é apenas um contato uma transação uma transação não é um relacionamento algo duradouro você tem mão você sabe você tem que aprender se você não sabe você tem que aprender faça o que você tem que fazer porque eu tenho a minha vida se eu fizer isso esse amor que há entre nós começa a se tornar uma coisa teórica de palavras eu amo você mas não há nada que prove essa é a questão o serviço prova o seu amor mostra para a pessoa o que você realmente tem por ela e participando das palestras eu tenho aprendido muito cada dia que eu vou é um aprendizado diferente isso tem me ajudado dentro da minha casa com os meus filhos tem ajudado no meu casamento tem me ajudado com a minha família com os meus parentes tem me ajudado também no meu trabalho então isso tem acrescentado muito na minha vida e os ensinamentos que são passados na palestra eles são muito importantes que eles fazem a gente crescer como no meu caso me faz crescer como esposa como mãe e é muito importante em cada palestra a gente aprende mais e mais sempre tem algo a acrescentar na vida da gente milhares de brasilienses lotaram o solo sagrado na capital do Brasil para descobrir os segredos de um relacionamento amoroso duradouro se ela está estressada se ela está sabe puxando os cabelos e tal tendo um dia difícil eu já sei o que ela precisa ela precisa disso aqui vai dar tudo certo para quem trabalhava fora e não queria chegar em casa para não ter que brigar para não ter que discutir hoje nós trabalhamos juntos nós temos uma vida nossa família está totalmente transformada entenda mulheres as mulheres tem um pouquinho de diferença dos homens tem muitas diferenças mas uma delas é que as mulheres não precisam de tempo de transição o que é tempo de transição elas partem de um problema para o outro assim ao mesmo tempo elas estão falando um assunto já vai para o outro liga para o outro chega em casa já fala para a criança vai tomar banho bota a bolsa está tirando a roupa está ligando o telefone ela chega em casa está tudo correndo ao mesmo tempo né o marido normalmente o homem ele precisa desse momento de transição ele para um trabalho ele para um assunto que ele focou ele deu de si naquele trabalho aí ele pum acabou aquele trabalho aquele momento agora ele ele precisa de uns 5 minutos ele precisa de uns 10 15 sei lá ele precisa os homens aí me entendem sabem disso quer ter sucesso quando o desafio é relacionamento amoroso então aprenda com quem entende do assunto toda quinta às 20 horas Renato e Cristiane Cardoso ensinam os segredos do amor inteligente na terapia do amor participe a entrada e o estacionamento são gratuitos então Cristiane e eu estamos de volta aqui em São Paulo nesta quinta-feira no Templo de Salomão para a palestra para casais e solteiros esteja com a gente nesta quinta-feira vamos ajudar você a remover aquele aquela má sorte aquela rejeição aquela coisa ruim que parece que se instala dentro de vocês no casamento de vocês e vocês não conseguem dialogar não conseguem conversar uma palavra pode mudar o seu relacionamento mas você tem que buscar essa ajuda e assim como muitos casais e solteiros tem buscado você também pode encontrar e os solteiros também tem às vezes muita vontade de entrar num relacionamento de formar uma família mas parece que tem lepra que assusta todo mundo que aparece você que se vê numa situação assim que você gostaria você tem tudo para fazer outra pessoa feliz mas você só encontra pessoas erradas você tem tido relacionamentos ruins você parece que atrai o ruim venha nessa palestra porque a palestra não é só para casais é para casais e solteiros pessoas que querem ser feliz no amor e se você aprender você vai conseguir fazer não se aprende relacionamento em nenhum outro lugar normalmente as pessoas acham que relacionamento é uma coisa instintiva que você já sabe já nasce sabendo não você não nasce sabendo se aprende relacionamento se aprende amor se sente mas relacionamento se aprende então é isso que você vem aprender para resolver e prevenir aquilo que você não quer sofrer lá na frente em um novo relacionamento anote aí quinta-feira 8 horas da noite aqui no Templo de Salomão a palestra é gratuita e aberta ao público você pode ter mais detalhes pelo site terapiadoamor.tv vamos então agora as dicas aqui sobre o tema de hoje como dialogar com o parceiro como resolver os temas guarde essa frase aqui a maior distância entre duas pessoas é o mal entendido quando as pessoas não se entendem a distância aumenta entre elas elas não querem mais conversar elas não querem mais dialogar porque elas não estão se entendendo e o mal entendido é muito comum entre o casal por isso que a nossa primeira dica é esta aqui anote aí primeira dica para você resolver o problema precisa ser entendido quando você vai discutir um assunto com o seu cônjuge o seu foco tem que ser chegar a um entendimento comum do que é o problema qual é a questão que vocês estão querendo resolver ao invés de atacar o parceiro como problema você tem que separar o problema do parceiro colocar o problema aqui na frente de vocês como se fosse uma mesa que vocês estão examinando o problema coloque na mesa tudo a respeito do problema para que haja um entendimento mútuo do que é a questão que está se tentando resolver porque se não se entende qual é o problema em primeiro lugar então muito menos vocês vão conseguir chegar a uma solução é e normalmente o que acontece nesses momentos em que quer se falar do problema por causa da má experiência de DR porque a DR muita gente usa DR para xingar para fazer assim para ser aquele momento realmente estressante então obviamente a pessoa não vai querer ter DR por isso que você fala nós precisamos conversar assusta qualquer cara porque porque ela vai ela tem que saber o seguinte você tem que saber se eu quero que o problema seja entendido então eu tenho que tirar a emoção eu tenho que tirar a minha raiva que eu tenho desse problema aqui eu tenho que explicar para ele para o meu marido para o meu namorado porque que isso aqui é um problema se eu começar com raiva com os dois pés ele não vai ver o problema ele só vai se sentir atacado ele vai se sentir mal ele vai querer também te atacar então vocês não vão chegar no problema é isso que nós estamos falando aqui então veja só para você ser entendido o que tem que acontecer coloca aqui a próxima tela para entender isso envolve duas coisas primeiro explicar claramente como a Cristiane falou explicar claramente não é explicar acusando apontando o dedo xingando culpando a outra pessoa isso aí na verdade não clareia nada isso aí faz a neblina se instalar no meio de vocês porque quando a raiva sobe quando a vontade de defender de contra-atacar sobe aí não se entende mais nada então você tem que procurar colocar os fatos do problema na mesa qual o problema que a gente está querendo resolver olha a gente vai comprar uma casa ou vai continuar morando de aluguel pelos próximos três anos o que a gente vai fazer vamos dar um um passo a mais e comprar uma casa agora ou vamos continuar morando aqui na casa dos nossos dos meus pais então vamos fazer vamos colocar tudo a respeito desse problema na mesa então o seu ponto de vista as suas ponderações as condições que vocês têm tudo tem que estar claro para vocês entenderem a situação não é quem está certo quem está errado talvez você ache que tem que comprar a casa agora o outro acha que tem que continuar morando de aluguel vocês podem ter discórdia não tem problema mas antes de decidir todo o problema tudo sobre o problema tem que ser colocado na mesa para vocês pesarem os prós e contras é assim que você se faz entendido é assim que se entende uma situação se busca o máximo de informação sobre o problema e se coloca a informação na mesa para que ambos possam ver a situação muito bem segunda coisa é ouvir sem presumir que é o que muitos não conseguem o parceiro está falando ainda e o outro interrompe e diz não eu já entendi já sei o que você quer falar você sempre vem com essa conversa não interrompa a pessoa não presuma que você sabe o que ele ou ela quer dizer ouça sem presumir ouça com mente aberta aliás isso é inteligência porque quando você tem a paciência de ouvir a outra pessoa você está sendo inteligente porque você está se dando a chance de entender quando você presume você não está se dando a chance de entender você já está presumindo você já está chegando à sua conclusão e você está anulando aquela pessoa e a pior coisa que tem você quer falar e a pessoa não quer te ouvir ou então já pensa que já entendeu tudo a pior coisa que tem então aí você vai para outro problema aí vocês criam outro problema você não me escuta você não me dá atenção você não me dá valor enfim então se vocês focarem nesses dois pontos se entender o problema explicar claramente para que haja entendimento ouvir sem presumir então finalmente a última dica que eu dou para você é não fique casado não permaneça casado a sua ideia e opinião como se fosse a única e a melhor quando vocês têm uma conversa onde vocês explicam bem a situação e ouvem bem um ao outro talvez o final dessa conversa vai ser que sim que a sua ideia era melhor ou talvez que não de repente agora que você ouviu o seu parceiro e todas as questões envolvidas quem sabe a sua ideia não era melhor e a do parceiro é de fato a melhor então não tenha nenhum constrangimento de ceder e de dizer para o outro vamos fazer o que você falou vamos combinar aqui uma solução em conjunto tá bom fazendo assim vocês vão conseguir sair desse dilema desse impasse que talvez vocês estejam enfrentando agora alunos antes de encerrar última dica neste domingo eleições vote consciente não jogue o seu voto fora não venda o seu voto não anule o seu voto quando votar pense na família pense em Deus pense no futuro dos seus filhos vote consciente até a próxima alunos tchau 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 tchau